Lidera Mais 2022 Eu sou a professora Lani Daniel, sou daqui do estado de São Paulo e sou pré-candidata a deputada federal. E estou aqui no Lidera Mais. Eu trabalho em prol da comunidade em que eu possa fazer a inclusão dentro da área de capacitação profissional e empregabilidade, desta forma conseguindo atingir o meu objetivo que é a geração de renda para todos. E além disso, o acesso à educação. Com Lidera Mais, contribuindo com essa minha formação, eu tenho certeza que com toda a aprendizagem que eu estou levando, vou somar com o que eu já faço dentro das comunidades de São Paulo, agregando inclusive tudo o que eu aprendi na minha área familiar com Lidera Mais e com todos os trabalhos que eu desenvolvo há 27 anos. Uma por todas e todas por uma. Eu tenho certeza que nós vamos poder fazer um grande trabalho durante a pré-campanha, a campanha, chegaremos até a Câmara e lá juntas vamos fazer com que todas as leis que existem no papel realmente na prática deem certo. Lidera Mais 2022